Fala, galera! Aqui quem está falando com vocês é o Fábio. Hoje eu vou trazer mais uma coreografia, tá? Vamos fazer o tutorial da música Me Gusta. E hoje estamos na presença de Josipólito e Daniel Saboia. Beleza? Essa coreografia é uma collab minha com o Tom. Espero que vocês gostem. Vamos aprender. A gente começa para a direita. Um, dois. Vai trocar o pezinho com o braço e bate. Repete. Um, dois. De novo. Bum, bum, bum. Vai ter um berrante. A gente faz uma cabecinha. Faz qualquer coisinha que vocês queiram, beleza? Daqui a gente vai começar do lado. Um, dois. Um, dois. Vai fazer o ombrinho quatro vezes. Quatro, três, dois, um. E repete. Um, dois. Um, dois. De novo. Quatro, três, dois, um. Mais uma vez. Mais uma vez para fechar. Bum, bum, bum. A última. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. E vem, vem, vem. Beleza? Essa é a primeira parte da música. Agora a gente vai começar o challenge. Mas antes disso, curta o nosso canal. Siga, compartilhe. Faça todas as coisas que você mais gosta na internet. Compartilhe com as pessoas que você ama para aprender essa coreografia. Ok? Vamos lá. A gente vai começar com o refrãozinho. Pisando na frente e passando a mão na boca. Um, chapéu. Dois. Roçou. Três. Botinha. Botinha. Repete, trocando, invertendo a ordem. Beleza? De novo. Um, dois. Botinha. Bum. Vem aqui. Roça. Roça. Vai fazer tudo de novo. Repetindo a sequência da primeira parte. Beleza? Então a gente vai fazer agora extenso. Sete. Oito. Me gusta, chapéu. Me gusta, roça. Me gusta, bota. Bota. Vem. Me gusta, chapéu. Me gusta, bota. Me gusta, roça, roça. Agora vai começar uma batidinha muito gostosa. A gente vai pegar todas elas na força, beleza? A gente vai fazer embaixo, embaixo, em cima, em cima. Quebra, quebra. Três, dois, um. De novo. Embaixo, embaixo, em cima, em cima. Quebra, quebra. Um, dois, três. Agora a gente vai pegar a perninha lá atrás. Fazendo um ombrinho, beleza? Sete, oito. Doe, um, dois, três, quatro. Perninha na frente, ó. Um, dois, três. Cabeça lá atrás, com a mesma perna. Repete, ó. Um, dois, três, quatro. Daqui a coreografia começa toda de novo. E é isso que vocês já sabem. Sentiu alguma dificuldade? É só voltar o vídeo, beleza? Caso você queira, nossas roupinhas maravilhosas. Tem tudo aqui no site, tudo aqui na descrição do vídeo. Ela tá de top. Beleza? Só reforçando. Curta, compartilhe e comente muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, as trends e muito mais. Link na descrição. Link na descrição.